Olá gente, vamos lá, eu queria fazer um vídeo para vocês complementando o meu vídeo anterior sobre as estatísticas. Vamos ver qual é a diferença de uma estatística feita, de uma pesquisa feita corretamente e de uma pesquisa feita incorretamente. Vem! Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. O primeiro é de uma pesquisa que eu considero correta, certo? É uma pesquisa, entre aspas, cega. O que significa isso, pesquisa cega? É uma pesquisa onde você é imparcial e você procura entrevistar a pessoa com quem você está fazendo a pesquisa sem que ela perceba a real intenção dessa pesquisa. Nem totalmente, mas eu tenho amizade com uma pessoa que trabalha, com uma pessoa que trabalha para várias empresas de pesquisa, né? Essa pessoa tem contatos com várias empresas e quando essa empresa precisa de uma pesquisa, chama esse meu amigo e ele vai lá fazer a pesquisa. E ele me contou, não vou citar nomes aqui, em que uma pesquisa que ele fez, né? Ele, durante a campanha eleitoral, né? Para a presidência, ele perguntou ao entrevistado assim, eu vou ler um plano de governo para você aqui, sem citar o nome do candidato. Isso ele não falou para a pessoa não, só falou, eu vou ler para você um plano de governo. Eu queria saber se você concorda ou não. Posso começar? A pessoa disse, pode. Aí ele começou. Esse governo, se for eleito, esse presidente se for eleito, ele tem a intenção de fazer isso, 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 isso. Você concorda? Ele disse, claro, isso é ótimo. Muito bom. Bom, esse candidato também tem essa proposta aqui. Essa, essa, essa e essa. Você concorda? Concordo, lógico, claro. Agora, eu tenho outro candidato aqui que tem essa proposta e essa aqui. O que você acha? Não, não, isso aí eu não acho legal, isso eu não concordo. E assim foram feitas, com várias propostas, sempre trocando de uma para a outra. Então, depois de fazer várias perguntas, trocando os planos, né? Falando planos de um candidato e de outro. E ele perguntou, você votaria no candidato tal? Ele falou, não, de jeito nenhum. E no candidato tal, ah, nesse sim, eu votaria. Aí ele encerra a pesquisa e faz o seguinte comentário para o rapaz daquele pesquisor. Interessante. Você sabe que a maioria dos projetos que você não concordou são daquela pessoa que você votaria? E a maioria dos projetos que você concordou são para a pessoa que você disse que não votaria nunca? Isso foi uma pesquisa cega, tá? Então, é uma pesquisa bem confiável. Eu vou dar mais dois exemplos. E sim, eu vejo Big Brother, eu vejo. Eu gosto muito de analisar a coisa de uma forma psicológica. Por mais que o jogo seja manipulado, que eu sei que é, por mais que as pessoas lá dentro tentem usar personagens que eu sei que usam, mas com o tempo a máscara vai caindo e as pessoas são descobertas. Inclusive, até o canal Metaforando já analisou vários participantes. Aquilo ali é um laboratório de estudo de psicologia fantástico. Vamos em frente. Na pesquisa do BBB, do Big Brother, existe um site, que eu não vou citar o nome aqui, que faz um apanhado de todos os sites que fazem pesquisa. Sites da UOL, vários sites da UOL, R7, não sei de onde, vários outros sites, G1, bababá. Se bem que o G1 não abre, não te mostra os resultados, mas faz um compilado, tá? De várias pesquisas e faz uma média. E no final ele te diz essa média. Nas eliminações que acontecem, sempre, até hoje, o resultado desse site é bem próximo do que acontece no programa. É muito próximo. Já no Twitter, os vários, eu tenho um perfil no Twitter só para acompanhar os posts sobre o Big Brother, ok? Então, dentro do Twitter, eu vejo uma pessoa que, por exemplo, torce para um determinado concorrente lá no Big Brother. Quando essa pessoa faz a pesquisa, ela pergunta, ah, quem você quer que seja eliminado, fulano ou beltrano? Sendo que um deles é aquela pessoa que ele torce contra. É claro, ele está dentro da bolha, os seguidores dele estão todos dentro da bolha dele. É claro que a resposta vai ser aquele que ele torce contra, é lógico. Na semana passada, ele colocou uma pesquisa e o competidor que ele queria que saísse, ganhava na pesquisa dele, mas quase que com 70%, pois quem saiu foi justamente o outro. Então, pela pesquisa do site que faz a coisa corretamente, ou seja, furando a bolha e não se importando com a bolha de quem você torce ou não, aqui ele foi mais correto. Mas a pesquisa do cara furou totalmente, gente. Então, quando eu falo em pesquisa fora da bolha, é isso. É você fazer a pesquisa, pegar a estatística fora da bolha e dentro da bolha, que aí você tem os dois lados da moeda. E não buscar fazer as perguntas, fazer a pesquisa às pessoas que estão dentro da sua bolha. Qualquer enquete que você lançar no YouTube, na tua aba Comunidade, como eu já fiz isso, as pessoas que responderam a minha pergunta estavam dentro da minha bolha, né? Mas eu vi muita gente fora da minha bolha respondendo também. Então, o que acontece? É uma pesquisa que não é muito correta. Eu não posso confiar muito na resposta, certo? Mas a gente pode ver qual é a fonte daquela pesquisa. Se a Veja publica uma pesquisa, de onde veio aquela pesquisa? Qual foi a fonte? Se isto é, publica uma pesquisa, ou qualquer outra revista, qualquer outro site, publica uma pesquisa, de onde veio aquela pesquisa? Vamos ver as fontes, se é uma pesquisa parcial, se é imparcial, não é? Nós todos sabemos aqui que emissoras de TV são a favor de uma coisa, que emissoras de TV são contra aquela coisa. Então, vocês, por aí vocês têm uma ideia. Muito cuidado quando projetam as pesquisas, porque essas projeções tendem a influenciar a ideia de vocês. Então, isso foi só um vídeo de complemento. Muito obrigado por me aturarem mais uma vez sobre esse mesmo assunto, mas eu precisava clarear essa situação com vocês. E não me julguem por ver BBB. Vejo BBB sim, certo? Um abraço e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto